Após 50 anos de pastoreio da Igreja Batista da Lagoinha, o pastor Márcio Valadão se despede da igreja e pegam todos de surpresa. Todos ficam comovidos com a sua despedida, onde ele anuncia que este último domingo foi o último dia em que ele esteve no púlpito. E a sua esposa e os seus filhos não sabiam dessa decisão. Que o Senhor Jesus abençoe o pastor e a sua família.